Toda vida eles não semeiam, não ajudem a semeir, mas toda vida Deus cuida deles, eles não tem falta de nada A palavra de Deus nos disse, se nós olharmos para o meio do campo Em medo, o Saramão, com toda a sua glória, se vestiu tão bem quanto eles Mas Deus veste o meio do campo E Deus que cuida os lindos, o campo vai cuidar de você também, você crê? Oh, aleluia, escute Mestre Despega a multidão Pra que eles vão E acham uma coisa Alimentação Mestre, o sol declina e já some Mestre, a multidão está com fome Quem sabe alguém dizia? Mestre Mestre Alimentação que coloca nas mãos de Jesus Um pouco fecho, um pouco pão E com o povo Jesus faz a multiplicação E sacia a grande multidão Importante isso pra você nessa noite Que sobra peixe, que sobra pão Põe o homem que abre seu nevo e Deus põe a mão E a cabeça ali vai para o chão E cura cego quando Jesus Cristo põe a mão Põe a mão de Deus Põe a mão de Deus Põe a mão de Deus Eu senti o som, a vida do seu marido, seu filho, perdi Põe na mão de Deus, ele resolve os problemas seus Põe na mão de Deus, ele resolve os problemas seus Põe na mão de Deus, ele resolve os problemas seus E sobra peixe, e sobra pão Vem convidar você, meu irmão, para que acham o que que aconteceu nesse momento De um novo novo, comecei a dar um favor, comecei a dar um papel de postura Tanta luz, a memória, entraia meu caminho, estirou Confia nele, e o mais, o mais, ele parou, mostrando que ele é fiel É hora de morrer, o molhão da lavada, o molhão da lavada Sobra peixe, e sobra pão Muito bom, e tiramos seu dedo, e Deus põe na mão Minha testa livre, e guarda no chão Cura sério, quando Jesus Cristo morre minha mão E se volta a mim, no seu casamento, alegria Põe na mão de Deus, ele remota os seus sentidos Se na sua mão, o meu irmão não dá Põe na mão de Deus, ele vai sobrar Ela está estendida, vai salvar e abençoar a sua vida Põe na mão de Deus, que te cambiou Põe na mão de Deus, que te injustiçou A vida do seu marido, seu filho não perdi Põe na mão de Deus, que ele resolve os problemas seus Se na sua mão, o meu irmão não dá Põe na mão de Deus, que te injustiçou A vida do seu marido, seu filho não perdi Põe na mão de Deus, que ele resolve os problemas seus Põe na mão de Deus, que ele resolve os problemas seus Põe na mão de Deus, que ele resolve os problemas seus E sobra peixe, e sobra pão Põe na mão de Deus, que ele resolve os problemas seus Põe na mão de Deus, que ele resolve os problemas seus Põe na mão de Deus, que ele resolve os problemas seus Põe na mão de Deus, que ele resolve os problemas seus Põe na mão de Deus, que ele resolve os problemas seus Põe na mão de Deus, que ele resolve os problemas seus Põe na mão de Deus, que ele resolve os problemas seus Põe na mão de Deus, que ele resolve os problemas seus Põe na mão de Deus, que ele resolve os problemas seus Obrigado.